As estratégias respondem a pergunta por que estudar? As estratégias de estudo, como eu já disse, organizam a sua mente para você estudar melhor. Elas dão a direção dos seus estudos. As estratégias definem suas metas de longo prazo. Elas são semânticas porque indicam o sentido dos seus estudos. Elas tornam o seu estudo significativo, e isso que vai te dar prazer para estudar. As estratégias dão coerência ao seu projeto de estudos. São as estratégias que tornam o seu estudo permanente e duradouro. Com estratégias, tudo que você estudar será transferido para a sua memória de longo prazo com muito mais facilidade. Sem estratégias, a sua aprendizagem será assim, transitória, volátil, fragmentada. Será uma aprendizagem efêmera e de muito curto prazo. Sem estratégias, você vai esquecer rapidinho tudo que estudou. Você pode até estudar muito, mas vai aprender pouco. Elas são absolutamente imprescindíveis, mas só as estratégias não bastam. Você ainda vai precisar de táticas e de técnicas. Como eu disse, as estratégias são muito importantes e fundamentais. Mas se você só tem estratégias e não tem táticas nem técnicas, você é o tipo de estudante que eu chamo de planejador. Você faz planos mirabolantes, estabelece metas fantásticas e inatingíveis. Mas como você nunca aplica as táticas, você não consegue organizar os seus estudos. E se você não executa as técnicas, você não consegue estudar pra valer. Então você precisa adotar estratégias poderosas e realistas, táticas que vão te ajudar a organizar o seu ambiente de estudos e técnicas que serão utilizadas na hora mesma do seu estudo. As estratégias de estudo são as seguintes. Vamos lá. Estudar com método Entender a estrutura associativa do cérebro Desenhar o seu projeto de vida Estabelecer metas de longo prazo Construir o seu domínio básico Instalar o seu viés de confirmação Identificar e aprofundar as principais características do seu perfil de estudante E fazer o DASH O DASH é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo. Ok? Muito bem. Agora nós vamos falar das táticas. As táticas respondem a pergunta Onde estudar e quando estudar? As táticas de estudo organizam o seu ambiente de estudo Elas dão a condição para um estudo adequado, confortável e concentrado Elas definem as suas metas de médio prazo Elas são orgânicas Porque elas dão bem-estar e conforto aos seus estudos As táticas dão ambiência e consistência ao seu tempo de estudos As táticas tornam o seu estudo mais agradável e mais focado As táticas ajudam você a diminuir as distrações e, portanto, você consegue melhorar a sua concentração E assim você estuda menos e aprende mais Quem estuda mais focado e mais concentrado aprende mais estudando menos Mas só táticas também não são suficientes Se você só tem táticas e não tem nem estratégias e nem técnicas Você se torna um ótimo organizador Se você tem táticas, você é aquele cara que vive organizando o seu local de estudos Comprando material, você se inscreve em vários cursinhos O seu local de estudo é maravilhoso, tudo limpinho, tudo organizado, silencioso Seu horário de estudo é magnífico, perfeito Mas sem estratégias, você não planeja os seus estudos no longo prazo E sem técnicas, você não começa a estudar pra valer Então você é o organizador, como eu costumo falar Ok? Então nós precisamos, aqui, vou repetir, tá bom? Nós precisamos adotar estratégias poderosas e realistas Você precisa aplicar as táticas que organizam o seu ambiente de estudo E tem que executar as técnicas na hora mesma em que você for estudar Ok? Muito bem Agora eu vou te apontar quais são as táticas Vamos lá Escolher o seu ambiente de estudo Organizar o seu ambiente de estudo Fazer atividade física Dormir tanto quanto for necessário pra você ficar descansado E potencializar a sua aprendizagem Alimentar-se adequadamente Estabelecer metas de médio prazo Elaborar um ciclo ou um horário de estudos Fazer as revisões semanais, mensais e bimensais Gerenciar o seu tempo de estudo Aprendendo direitinho o que são tarefas, o que são compromissos O que é urgente e o que é importante Otimizar a sua leitura, entre outras táticas Pois bem, agora nós vamos para as técnicas As técnicas respondem à pergunta como estudar Técnicas de estudo organizam o seu momento presente de estudo Elas te ajudam na execução do seu plano de estudo Elas definem as suas metas de curto e curtíssimo prazo Prazos diários e semanais Elas são mecânicas porque dão eficácia ao ato mecânico mesmo de estudar As técnicas dão eficiência ao seu ato de estudo Bom, agora eu vou repetir pela última vez Você precisa articular estratégias, táticas e técnicas Estratégias de aprendizagem, táticas de organização e técnicas de estudo Se você só tem técnicas e não tem nem estratégias e nem táticas Você é um ótimo estudador Você é aquele cara disciplinado que aguenta estudar horas e horas a fio Talvez você consiga estudar muitas horas por dia Quando eu digo aqui estudador, eu estou misturando estudante com lutador Você é um cara de garra Só que você estuda muito e aprende pouco Você precisa de estratégias para planejar os seus estudos De táticas para organizar os seus estudos Mas sem estratégias você não consegue planejar os seus estudos no longo prazo E sem táticas você não consegue organizar os seus estudos Aqui no médio prazo e no seu local mesmo de estudos Aí você vai se tornar aquele cara que estuda muito, só que aprende pouco Esse é o candidato que eu chamo de bruto Ele estuda muito, 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 mas muito do jeito errado O seu estudo não tem qualidade Esse candidato tem muita força de vontade É muito determinado, mas tem pouco resultado A sua aprendizagem é transitória, fragmentada, volátil E apesar de estudar muito, esse cara super técnico aprende muito pouco E o pouco que ele aprende não é permanente, não é fixado na memória Muito esforço e muito gasto para muito pouco resultado Esse é o cara que sabe estudar muito na véspera Ele tira 10 nas provas do dia seguinte Mas nunca consegue passar no vestibular E menos ainda no concurso público Por quê? Esse cara estuda muito, mas não sabe transferir o que aprendeu para a memória de longo prazo Ele só consegue estudar muito para guardar coisas na memória de curto prazo Quando ele estuda na véspera de uma prova que vai acontecer, sei lá, amanhã, depois, no máximo uma semana Então ele não consegue armazenar aquilo tudo que ele estudou Então pela última vez, você pode até achar que eu estou sendo repetitivo Mas a ideia aqui é repetir e revisar para você aprender Então você precisa adotar estratégias poderosas e realistas Você precisa aplicar as táticas que organizam o seu ambiente de estudo E você precisa executar as técnicas na hora mesmo do estudo Sintetizando, você precisa de um método que articule estratégias, táticas e técnicas De forma eficaz para favorecer uma aprendizagem que seja ao mesmo tempo Permanente, duradoura, agradável, focada, rápida e eficaz Ok? Muito bem, agora eu vou indicar, vou apontar para você As principais técnicas de estudo Estudar de forma confortável Cumprir as metas de curto e curtíssimo prazo diariamente Cumprir o seu horário e o seu ciclo de estudos Executar a revisão no início e no fim dos períodos de estudo Você vai descobrir que a aprendizagem está nas pontas Daqui a pouco você vai descobrir o que é isso Você tem que fazer intervalos enquanto estuda Utilizar as técnicas de otimização da leitura Você tem que fazer anotações Você tem que revisar as anotações Você tem que fazer exercícios de revisão e de explicação Beber água, manter-se hidratado Fazer exercícios de concentração Fazer o uso da força de recuperação Você vai aprender o que é isso daqui a pouco também Fazer a gestão da sua ansiedade E usar a tecnologia de forma otimizada Sintetizando Então, você precisa saber que estratégias organizam a sua mente As táticas organizam o seu ambiente Tá? Pra rimar, ok? O seu ambiente de estudo E as técnicas organizam o seu momento presente de estudo Então, mente, ambiente e momento presente, ok? Pois bem, as estratégias dão a direção do seu estudo As táticas dão a condição pra você estudar E as técnicas são a execução do seu estudo São o jeito certo de você estudar Então, direção, condição e execução As estratégias definem os seus estudos no longo prazo As táticas no médio prazo E as técnicas no curto e no curtíssimo prazo As estratégias são semânticas Porque dão o sentido dos seus estudos Elas vão te ajudar na realização do seu projeto de vida As táticas são orgânicas Porque elas fornecem bem-estar e conforto ao seu organismo Ao seu corpo enquanto você estuda E isso ajuda a aumentar a concentração nos seus estudos Isso ajuda a diminuir a distração Quanto melhor for o seu ambiente de estudo Menos distração você vai ter Depois, as técnicas são mecânicas Porque são aqueles procedimentos utilizados na hora mesma do estudo E isso vai te ajudar na fixação do conteúdo estudado Então, ó lá, semânticas, orgânicas e mecânicas Estratégias semânticas, táticas orgânicas e técnicas mecânicas Não é possível trocar uma pela outra Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Uma coisa é você se preparar pra um concurso de ensino médio Que tem um edital de uma página e meia Outra coisa é você se preparar pra um edital do Instituto Rio Branco Pra Magistratura Federal Pro Ministério Público Federal Pro Ministério Público do Trabalho Ou então pro Ministério Público do seu estado Pro Auditor da Receita Federal Então pro Auditor da Receita do seu estado Estes são concursos de altíssimo nível Super concorridos Com candidatos sempre muito bem preparados E muitas vezes brilhantes E você vai se tornar um desses caras, tá bem? Você que é um CACDista Um candidato ao CACD Está concorrendo Uma vaga no concurso de admissão à carreira diplomática Você terá um desafio muito grande Que será da conta de um edital complexo Extenso e muito peculiar Isso porque o edital do CACD Além de extenso Ele exige profundidade do candidato E tudo isso serve pra você Que talvez esteja pensando Talvez em estudar pro Ministério Público Ou mesmo pra um dos ramos da magistratura Tá bem? Bom, se você for concorrer numa maratona Não basta sair correndo que nem o Forrest Gump Lembra do Forrest Gump? Pois bem, sem o aquecimento correto Sem o alongamento correto Sem o tênis correto Sem o método certo pra hidratar-se antes da prova E durante a prova Se você começar a correr de qualquer jeito Você vai se machucar Se você for levantar um peso Além da sua capacidade Do jeito errado Sem o método correto Você também vai se machucar É por isso que não dá pra acreditar Que você vai se dispor a estudar Todo o conteúdo do concurso De admissão à carreira diplomática Sem o método Sem o caminho correto É como se você estivesse querendo fazer uma viagem de volta ao mundo Sem fazer o roteiro Sem ter um mínimo planejamento sequer Sem saber como revisar todo esse conteúdo Sem saber como se faz anotações Sem condições ambientais adequadas Agradáveis e confortáveis Sem estratégias Sem condições ergonômicas adequadas Sem metas definidas Sem a instalação do vejo de confirmação Sem um projeto de vida Sem um domínio básico Sem tudo isso não dá pra ser aprovado E muito menos ser aprovado rapidamente Na melhor das hipóteses Você vai gastar uns 6 anos Pra ser aprovado assim E vai precisar estudar pelo menos umas 10 mil horas Muito além da média dos aprovados E o mais provável é que você desista no meio do caminho Exatamente porque tomou o caminho errado Então é isso que eu não quero que aconteça com você Ok? Método é caminho certo Caminho correto Então não dá pra se preparar E menos ainda não dá pra ser aprovado Sem mensurar o seu crescimento E sem mensurar a sua aprendizagem Pra verificar se você está mesmo aprendendo ou não Ou se só está com aquela falsa impressão De que está avançando Só porque está lendo freneticamente Com a primeira técnica suspeita Pra não dizer fajuta De leitura dinâmica Que você achou aí num vídeo no YouTube Tá bem? Pois bem Sabe que a grande totalidade dos seus concorrentes Está muito mal preparada E está se preparando do jeito errado Isso é uma boa notícia pra você Por quê? Porque se você souber como se preparar Você já sai na frente de milhares de candidatos Até mesmo na frente de gente que já está estudando Há mais de dois anos Mas ainda permanece estudando do jeito errado E pra você entrar de verdade na disputa pela sua vaga Você só precisa começar a estudar do jeito certo Fazendo isso você já vai fazer parte de um grupo seleto De 5% de estudantes brasileiros Que sabem estudar de verdade Isso eu sei porque Eu fiz uma pesquisa com 5.839 estudantes Então eu sei exatamente quais são os erros E quais são os acertos Da grande maioria dos estudantes brasileiros Quando você fizer isso Você estará no páreo de verdade Fora isso você será mais um paraquedista Gastando dinheiro à toa com material caro E com cursinhos caríssimos Além é claro de estar desperdiçando seu precioso tempo E como eu sempre digo Correndo sério risco de desistir logo após o fim Do primeiro ano de preparação Isso mesmo De novo, 85% dos estudantes Desistem da decisão de se preparar para um concurso público Após os primeiros 12 meses de preparação E eu não quero que isso aconteça com você Eu quero te proteger dessa tragédia Você está se propondo a fazer É muito sério Então você merece e precisa começar a realizar Esse seu projeto maravilhoso De forma correta e consistente Então, lembra que eu falei Que você precisa de duas coisas Método e conteúdo Que você precisa do conteúdo Isso é óbvio Não tem o que discutir a respeito disso Afinal, é isso que vai ser cobrado no seu certame Na hora da sua prova Lá no seu exame Você não tem como fugir disso Só que não parece tão óbvio Que você precise de um método consistente Para estudar de forma otimizada De forma minimamente correta Não parece óbvio Mas é absolutamente necessário Nós, seres humanos Temos uma tendência natural Para aprender as coisas Aprender é algo que está na nossa natureza humana Mas a escola e a faculdade Sabotaram essa nossa habilidade Por mais de 20 anos Eu costumo dizer que Naturalmente nós somos Tão inteligentes Tão inteligentes Que a escola precisa de 20 anos Para nos emburrecer Então, depois de 20 anos Estudando errado Fica difícil acreditar Que é um jeito certo de estudar E mais difícil ainda acreditar Que estudar pode ser legal E pode ser prazeroso É por essas e outras Que a grande maioria dos candidatos Estuda do jeito errado A escola nunca exigiu de você aprendizagem Só exigiu nota E nota é uma coisa diferente de aprendizagem A nota você consegue estudando na véspera da prova Aprendizagem não E pra você que é concurseiro Você vai precisar de aprendizagem A nota da sua prova Vai ser uma mera consequência Então, só de parar de estudar errado Você já estará em vantagem Na frente de muita gente E se além de estudar certo Você aperfeiçoar a sua forma de estudo Ao máximo A sua aprendizagem será efetiva Duradoura E você vai ter um retorno Absolutamente fabuloso Se você conseguir estudar Com excelência e com maestria Isso será fundamental Para a sua aprovação rápida E pra todo o resto da sua vida Como diplomata E quem sabe até mesmo Futuro embaixador do Brasil Em Londres Paris Nos Estados Unidos Na Alemanha Olha só que sonho Ia ser muito bom, né? Eu gosto muito desta metáfora do parafuso O parafuso pequeno Na verdade não é nem uma metáfora É algo real mesmo Olha só Um parafuso minúsculo Mal apertado E que se solte de um ônibus espacial Pode levar toda a missão Ao mais miserável colapso Pode ser um fracasso total Um parafuso solto Pode gerar uma tragédia E você não quer descobrir Que a sua preparação Foi um fracasso E uma tragédia E que você fez tudo errado Ao longo de um ano inteiro Apenas na hora Que você não souber Fazer nada No dia da prova Não é? Então No seu caso Se você fez uma coisinha errada Ao estudar todos os dias E se você repete esse erro Por exemplo Nos seus três períodos De estudo diários E fizer isso ao longo De 365 dias No fim de um ano Você vai ter cometido 1.095 erros Você repetiu o mesmo erro 1.095 vezes Em todos os momentos Que você sentou para estudar Infelizmente Eu tenho certeza Que quase todos os candidatos Cometem pelo menos Uns quatro ou cinco erros Em cada vez Que se senta para estudar Então olha só Cinco vezes três Vezes 365 Quase 5.500 erros Cometidos por ano E você prejudicou O seu estudo De forma desastrosa E irreparável Você perdeu tempo Perdeu dinheiro E colocou a sua aprovação Em risco Seu futuro em risco E infelizmente Isso é o que a maioria Dos estudantes faz Bom Depois E depois Você ainda vai ter que lidar Com a sua frustração Com toda a expectativa Da sua família Que te acompanhou Ao longo dos seus estudos Às vezes apoiando Às vezes financiando Os seus estudos Ou até mesmo Muitas vezes Criticando E às vezes até Duvidando Da sua própria capacidade Agora vamos imaginar O contrário Vamos pegar outro cenário Agora Você se acertou Você se inscreveu No método Como estudar Que eu vou te apresentar Daqui a pouco E em poucas horas Você saberá Tudo o que você Tem que saber Mesmo Para estudar Do jeito correto E garantir A sua aprovação Imagine que você Tenha feito Todos os ajustes Que tinham que ser feitos E você repetirá Corretamente O procedimento Por exemplo Da revisão Dos estudos Todos os dias E do jeito certo Agora Ao longo do ano Você realizou Mais de 5 mil acertos Você fez a coisa Do jeito certo Mais de 5 mil vezes O resultado Qual que é o resultado? Aprovação garantida Aprovação garantida Aprovação antecipada E a sua posse Com o dia Marcado Com o data Marcada Isso muda tudo Isso não tem preço Aprovação garantida Aprovação garantida Aprovação garantida Aprovação garantida